Fala galera do YouTube, beleza? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês e continuar aquela velha série Espécies para bonsai E a espécie que nós iremos falar hoje é a espécie que mais tem aqui É o paraíso do araçá Sai bizurro Paraíso do araçá, aqui em Cristinápolis Se alguém aqui estiver interessado em retirar alguma planta de araçá Aqui tem muita, você pode vir fazer uma visita E deixa pra lá, né? Você vem se quiser Gente, o araçá é uma espécie, é uma subespécie da goiabeira E a goiabeira, ela só dá frutos se tiver bem densa A mesma coisa é o araçá, a acerola Entre outras, né? A pitanga Eu deixei esse araçá aqui sem podar por um tempo E olha o que aconteceu E outra característica também do araçá É que os galhos são bem flexíveis O cheiro pessoal da folha quando você retira do araçá É demais, parece goiaba É o cheiro da goiaba Ela tá rádio de comércio, né? Fica gostosinho mesmo, na moral É bom, é bom E... Hum... O araçá é bom demais O araçá quando tá brotando, pessoal, ó A folha fica bem... É bem vermelha Então isso é normal, não tem problema E fica bem bonito Imagina o tronco brotando com todas as folhas bem vermelhinhas, né? Bem lindo Não esquecendo, o araçá é uma espécie bastante resistente Aceita a panda drástica Aceita a porquia Aceita a estaquia Semente pega muito fácil Aramação Só muito cuidado com a maçã porque o tronco do araçá, ele... O galhinho do araçá, se você apertar muito, marca muito fácil Outra coisa interessante também que tem no tronco do araçá é que o tronco dela... O tronco do araçá, ele vai descascando com o tempo e isso é bem legal Você vai lá e retira uma capazinha que fica no tronco, aí ele fica novinho de novo Você vai lá e passa o óleo vegetal e ele fica bem vermelhinho Fica muito bonito E era isso que eu queria mostrar, que eram essas dicas que eu queria também dar a você Quer começar com a arte do bonsai? Comece com o araçá É uma espécie muito fácil de ser trabalhada e você não irá se arrepender porque ela é uma espécie frutífera Então que Deus te abençoe e se Deus quiser, nos encontramos no próximo vídeo Forte abraço a todos, pessoal!